Jyot Shikon Namastê, autoconhecimento, transcendência, divino no comando e ação! Aqui, do nosso lado, nós temos o nosso amigo Danvantari, certo? E ele tem uma relação importante com o nosso amigo Raho, que é quem a gente vai conversar mais detalhadamente, ok? Então, qual é a história? A história que existe no Jyot Shikon Namastê, nove grandes regentes de desengavetar o karma, ok? E tudo que existe deve, por definição, estar dentro de um desses nove. Então, se existe rebeldia, rebeldia precisa estar dentro de algum desses nove. Se existe perspicácia, se existe ambição, se existem várias coisas que, teoricamente, não são, entre aspas, muito boazinhas, malandragem, sabotagem, etc. Isso precisa estar dentro de algum graha, ok? Então, todos os grahas, todos os noves, inclusive o Raho e o Keto, eles são manifestações do divino. São partes que fazem parte do processo kármico, e aí a ideia é como essas coisas vêm à existência, certo? Então, parece, pelo menos essa é a suposição, que em algum momento passou a existir um alinhamento entre Sol, Terra e Lua, de fato que começou a existir um treco chamado Eclipse, ok? Então, esse momento é chamado do nascimento de Raho e Keto. Então, eles expressam esses pontos matemáticos onde existe o Eclipse, ok? Só que na mitologia dos Puranas tem um treco chamado Samudramantan, que é, ou que tira qualquer coisa lá, que é bater o universo de consciência oceânica. Então, a história foi a seguinte, tem versões, mas em ambas, em todas essas versões, concordam que há um acordo entre os materialistas e os espiritualistas, de seguir em busca da imortalidade, ok? Então, os materialistas são chamados de Asuras, demônios, e os espiritualistas são chamados de Suras, espiritualistas, ok? Então, naquele mantra do Danvantari que a gente canta, tem uma parte que é Surá, Surairu, Vandita, Pada, Padman. Tanto os Suras quanto os Asuras saúdam os pés divinos de Danvantari. Ou seja, a imortalidade é algo que tanto os materialistas quanto os espiritualistas almejam, ok? Então, dentro do lado dos espiritualistas, a gente tinha, principalmente como símbolo, Surya e Chandra, ou seja, o Sol e a Lua, ok? E depois de que aconteceu um monte de coisa, teve aquele veneno lá, Hala que o Shiva tomou e a garganta ficou azul, a história é grande, ok? Chega o momento onde Danvantari aparece desse processo, de bater o oceano de consciência, ou seja, para você alcançar a imortalidade, um monte de coisa antes você precisa alcançar, não é um negócio tão trivial assim. E aí, nesse momento, rola uma história e os materialistas parecem que pegam o pote e saem correndo, com o pote para tomar todo esse amrut, esse néctar, ok? E aí, nessa história, vai pote para lá, vai pote para cá, Vishnu desaparece na forma de Danvantari, aquele que trouxe, que tinha a função de trazer o néctar, e aparece como Mohini, aquela que é mais irresistível de todas. Então, Mohini é o arquétipo da gostosona, assim, que os materialistas chegavam lá, uuuh, uuuh, e tal, babando, uivando, o que seja, ok? Só que a ideia é que esse disfarce, essa forma que Vishnu assume, tem a função de aumentar o desejo, a luxúria das pessoas, ok? E a luxúria é uma coisa que os materialistas vivenciam muito mais do que os espiritualistas, ok? Então, os espiritualistas estão buscando o néctar do paraíso, os materialistas estão buscando o néctar da matéria, que no geral é a relação sexual, ok? Bom, e aí, nessa forma, Mohini fica lá dançando e tal, e os Asuras devolvem o pote para Mohini. E Mohini fala, fica todo mundo sentadinho, quietinho, que eu vou distribuir o néctar para todo mundo, de uma maneira justa, atenção para a frase, de uma maneira justa, ok? E não foi de uma maneira igualitária, foi de uma maneira justa, ok? E aí, essa frase, ela é fundamental para o que acontece, ok? Então, Vishnu, na forma de Mohini, mantém o néctar sendo entregue aos espiritualistas, ou seja, a alma é a única coisa que é digna de ser imortal. A matéria precisa morrer, faz parte da natureza da existência. Então, aquelas pessoas que cultivam a matéria precisam morrer. Aquelas pessoas que cultivam o espírito através da iluminação se transformam em imortais, ok? Então, a ideia é que esse néctar da imortalidade só pode ser tomado pelos espiritualistas, porque a alma é a única coisa que é de fato imortal, a consciência. A matéria, o corpo, tem que morrer. Faz parte da lei da coisa. E Vishnu está lá controlando que a lei da coisa seja mantida, ok? Então, nesse processo, Mohini encanta os materialistas a tal ponto de que eles esquecem o néctar da imortalidade e ficam só lá com a Mohini dançando na frente deles, eles babando, tomando um treco que não era o Amrut. E nesse momento, quem é que estava no meio da história? Nosso amigo, Raho. O Raho estava olhando aqui, ele estava falando, tem alguma coisa esquisita aqui. Me parece que tem alguma coisa, alguma malandragem, tem alguma falcatrua rolando. Então, o Raho consegue enxergar isso, ok? E aí, nesse momento, ele fala, hum... Aquela pessoa que está ali só está entregando o Amrut, de fato, para os espiritualistas, para os suras. Para a gente, a sura, ele não está dando. Ela não está dando. Então, o que eu vou fazer? Atenção para uma outra parte bastante importante da história. Eu vou me pôr entre o sol e a lua. E entre o sol e a lua, ele fica para receber o néctar da imortalidade. Ok? Então, esse ponto que é entre o sol e a lua, representa entre a alma e a nossa mente. Onde é que isso se manifesta? Na Terra. Ok? Na verdade, o nome dele ainda não é Raho ali, mas para facilitar, a gente está considerando que é Raho. Porque Raho, de fato, só acontece quando a cabeça é cortada. A gente já vai chegar lá. No momento em que o Vishnu, na forma de Mohini, está pingando o néctar para aquele que vai ver o Raho tomar, o Surya olha para um lado, o Chandra olha para o outro. E eles falam, para tudo, mano, que esse cara não é Sura. E aí, nessa hora, o néctar encostou na língua, ou seja, ele sentiu o gosto da vitória, mas ele não chegou a engolir, ou seja, essa vitória foi de pirro. Ok? Olha como o arquétipo é interessantíssimo. É absurdo, assim, o grau de sintetismo que eles conseguem fazer numa história do arquétipo. Ok? Aí, o que acontece nessa hora? Eles viram e falam, Vishnu, babô! Se esse cara engolir, já era. A gente está perdido. A gente nunca vai conseguir matar ele. Aí, nessa hora, Vishnu assume a forma de Vishnu, de fato. Pega o Sudarshan Chakra dele, que naquela imagem ali não tem, porque ele só está cafinha com o néctar do amruto. Mas nessa daqui, ele tem. Nessa daqui, ele está com... Pois eu estou vestido com as roupas e as armas de Jorge. Está vendo aqui o disquinho? Certo? Esse se chama Sudarshan Chakra. Sudarshan é a visão adequada. E Chakra aqui pode ser traduzido como disco, mas também pode ser traduzido como tempo. Pode ser traduzido como um monte de coisa. Mas a ideia é que ele pega esse bumerangue dele lá e... Joga aquilo e aquilo, no momento em que encostou na língua, mas é muito preciso, ok? E não passou na garganta, o Sudarshan Chakra... A garganta dele. E essa história, a parte de cima, teoricamente, vira ararro, a parte de baixo, teoricamente, vira queto. Existem divergências, mas não vamos entrar aqui no mínimo dos detalhes da coisa. E o ponto todo é o seguinte. O... O rarro depois vira e fala... Porra, Vishnu, você mentiu. Você disse que ia distribuir para a gente de maneira justa. E ele fala... É. E eu fiz. Mas ele... Como assim? Você não distribuiu isso igualmente entre a gente. Mas ele falou... Eu não disse que ia distribuir igualmente. Eu disse que ia distribuir justamente entre todos. Ok? Porque eu tenho uma função que é manter uma seguinte regra. A alma reencarna. A alma é eterna. A matéria morre. A matéria tem que morrer. Então eu estou nessa função. E é minha função manter que essas coisas aconteçam. Porém... Por uma questão que a gente não vai entrar muito em detalhes aqui. Mas pelo fato da necessidade de existir um graha que envolvesse a perspicácia. Que envolvesse a ambição. Que envolvesse conseguir fazer o impossível. Ou pelo menos talvez conseguir fazer o impossível em algum grau. Aquela história do Napoleão. No meu dicionário impossível não existe. Vou cortar ele. Mas no final tem uma Rússia no final da história. Entendeu? Então assim. Sempre existe uma capacidade muito grande de explodir para um lugar onde ninguém consegue alcançar. Nenhum dos materialistas conseguiu enxergar aquilo. Mas existe também uma falha existencial. Essa falha existencial é acreditar que a partir dos seus próprios esforços. Você vai alcançar o próprio pote do néctar. E não pelo seu merecimento. Então a ideia. É que o Rahu ele representa muito a nossa capacidade de querer ser o super-homem. Esquecendo que o divino fez a criptonita também. Em algum momento. Por mais super-homem que a gente tenha alcançado os resultados. Vai aparecer uma criptonita. Porque essa criptonita tem uma função. Abrir espaço. Para o lugar de redenção. Então no momento. Onde o Rahu. Foi. Não o Rahu que seja. O Tuasso Tavá que seja. Eu não sei o nome dele. Mas é com T. Ele foi decapitado. E teoricamente a parte de cima virou o Rahu. A parte de baixo virou o Keto. Existiu o momento de libertação. Porque todo mundo que é zarpado por vício. Já vai direto para a iluminação. A ideia é. Nesse momento. Tudo que existia. Existia. De grandes problemas. Para fechar a conta. Que aqueles sete grahas lá. Não estavam fechando a conta. Os outros dois. Entre aspas. Fantasmas. Vieram fechar a conta. De todos os grandes problemas. Que não conseguiam ter grahas suficientes. Para encarar aquilo. Botar aquilo dentro daquele saquinho. Um foi o Rahu. E o outro foi o Keto. Ok. Mas o Rahu nessa história. Ele aparece. No geral. Você vai ver nos puranas. Chamando ele de Rahu. Não é o nome certo. Mas ele aparece com essa noção. Entre a lua. E a terra. Entre a lua. E o sol. Entre Surya e Chandra. E isso se representa. De alguma forma. Com o efeito que a terra está ali também. Então o Rahu também. De alguma forma. Expresso. Nosso princípio de identificação. Com as coisas. Com o ego. E representa bastante o processo. Que a gente vive na terra. De se identificar com coisas. E não exatamente. Vivenciar a nossa alma. Então tem toda essa importância. Do impacto. Que é você entender. O porquê que o Rahu existe. Ele existe para fazer a gente ficar frustrado. De tomar o néctar. Sentir o gosto do paraíso. E o paraíso desaparecer com a matrix. Na nossa frente. E dessa frustração. A gente partir para o nosso destino. Desenvolvimento espiritual. Por isso que a era do Rahu. Vem sempre antes da era do Júpiter. Não vem Xô. Naquele sistema didático. Que a gente está acostumado. Porque a função do Rahu. Principal. É fazer a gente ter. O caos na nossa vida. No sentido de que. Tudo que você acreditava. Com aquela frase. Eu só vou ser feliz. Quando. Três pontinhos acontecerem. E esses três pontinhos. Envolvem. Ganhar dinheiro. Casar. Ter filho. Ser presidente da empresa. Etc. E tal. Finalidades materialistas. A era do Rahu. É para arrebentar isso. E você sair dali. Suficientemente aberto. Para a noção de que. Você só vai ser de fato. Realizado. Você só vai ter. Tranquilidade existencial. Quando você estiver. No colo do divino. No caso. O divino até passou. Uma navalha na garganta. Mas que seja. O ponto é. Quando você se sentir. Novamente conectado. Ao divino. Quando você estiver. Novamente. Umbilicalmente. Conectado ao divino. E aí vem a era. Do guru do Júpiter. Para ensinar. Que todo o sofrimento. Que a gente viveu. Na era do Rahu. Teve esse propósito. O quanto a gente vai conseguir. Aprender ou não. Essa lição. Já é uma outra questão. Mas essa é a ideia. Da máquina kármica. Da ideia da era do Rahu. E depois. Vim da era. Do guru do Júpiter. Bonito. Não? Então. Assim. Vale a pena. Estudar um pouco. Sobre essa simbologia. Desse treco. Chamado Samudra Mantan. Porque ele traz muito. Da simbologia do Rahu. E a gente perde. Essa noção. De que o Rahu. É ruim. Que o Rahu. É mal. Que o Rahu. É cruel. O Rahu. É tão divino. Quanto todos os outros. Só que ele tem. Determinadas funções. Ok? E todos eles. Podem mais estar. Sáticos. Rajásicos. Ou tamásicos. E essa é a grande questão. Câmbio. Bom. Vamos né. Calma com karma. Aprenda de outro. E viva uma vida mais esclarecida. E iluminada. Namastê. Aprenda de outro.